Olá! Acomode-se e prepare-se para uma viagem sobre a contabilidade, em meio a sua diversidade e inclusão social. Enquanto ciência social aplicada, a contabilidade se confunde com a própria história da humanidade, acompanhando as evoluções sociais e econômicas para atender as necessidades de seus diversos usuários. Alguns historiadores acreditam que o surgimento dessa ciência data por volta do 6º milênio a.C. No princípio, ainda de forma rudimentar, a contabilidade empírica possibilitou ao homem primitivo controlar o seu patrimônio, por meio das suas pinturas e inscrições nas cavernas. Com o desenvolvimento das civilizações, surgiu o termo tributum, no latim tributum, que significa repartir entre as tribos. Aos mais fortes e valentes, tributos eram oferecidos como forma de presentes. Os dias passam e foi na Mesopotâmia que o homem passou a registrar seu patrimônio com o papiro, dando origem ao diário. Os escribas egípcios registraram então os primeiros livros contábeis para armazenamento dos seus estoques. Os fenícios, grandes navegadores da antiguidade, desenvolveram as primeiras trocas monetárias e simplificaram os registros por símbolos. Surge a democracia na Grécia Antiga e com ela os códigos de leis e a ideia dos impostos para ir e vir, comprar e vender. Os romanos conquistaram povos e nações e desenvolveram uma contabilidade bem desenvolvida do que se pode chamar de sistema jurídico de contabilidade. Pela imensidão do império, exigia-se uma contabilidade pública que fosse capaz de organizar, de maneira eficiente, uma vasta gama de recursos, distribuídos entre povos longínquos e de culturas díspares. Os árabes, ao invadirem a Península Ibérica e desenvolverem o comércio, principalmente na Itália, necessitaram de uma contabilidade organizada que fosse capaz de refletir os interesses dos credores e investidores, e, ao mesmo tempo, fosse útil na sua relação com os consumidores e fornecedores. A sistematização contábil estava a caminho, assim como as primeiras correntes de pensamentos contábeis. Com o surgimento do Renascimento, além das artes e da literatura, a política e a economia das sociedades evoluíram de modo que as realidades sociais propiciavam maior acúmulo de bens e riquezas, situação que contribuiu para o crescimento da contabilidade. Foi nesse período que surgiu o monge franciscano e matemático italiano, Luca Bartolomeu de Pacioli. O famoso livro Suma de Aritmética, então, foi publicado, em 1494, considerando o método das partidas dobradas. Apesar de ser considerado o pai da contabilidade, Pacioli não foi o criador das partidas dobradas. O método já existia na Itália, principalmente na Toscana, desde o século XIV. No Brasil, a história da contabilidade também acompanhou as mudanças sociais, políticas e culturais. É importante destacar que a contabilidade brasileira principia com as preocupações dos povos indígenas do Brasil quando ao controle do seu patrimônio de recursos naturais, como caça, pesca, coleta, plantações de mandioca e milho, etc. A evolução da contabilidade no Brasil prossegue com o gerenciamento das atividades econômicas introduzidas pelos colonizadores europeus a partir do século XVI. Extração do pau-brasil, plantio de cana-de-açúcar, fabricação de açúcar, mineração. Com o início da colonização portuguesa do Brasil, no século XVI, chegaram ao país os provedores da fazenda, que eram responsáveis pela escrituração contábil do governo colonial. Iniciou-se a Era Científica, com o intuito de estabelecer e aprofundar correntes científicas a partir da junção de teorias semelhantes entre si. O século XVII ficou conhecido como o berço da Era Científica, ao passo que Pascal já tinha inventado a calculadora. Todos os autores tinham o interesse de mostrar o rigor dos princípios que regiam a escrita contábil e sua imensa valia para a gestão. Aos poucos, a literatura foi abandonando as ligações apenas matemáticas de origem e foram se firmando como conhecimento autônomo, foi deixando de ser limitada a uma reprodução de práticas e cedendo lugar a um período científico de busca de conceitos, proposições e teorias. Nesse sentido, diversas escolas do pensamento foram sucedendo a outra, de modo que conhecimentos diversos foram unificando-se, até sedimentarem uma influência definitiva na contabilidade enquanto ciência, e como a mesma é conhecida atualmente. O mundo foi transformado, e isso condicionou a contabilidade. Porém, mesmo se considerando este período como de estagnação, muito devido pela navegação, ocorreram alguns eventos inovadores na contabilidade, tais como o acompanhamento de Colombo por um auditor nomeado pela coroa espanhola, que seria para fiscalizar as tapeações de Colombo quando começassem a calcular o custo do ouro e das especiarias que acumulasse. Uma das primeiras empresas de capital conjunto a serem formadas foi a Companhia das Índias Orientais na Inglaterra, em 1600. O século XVIII foi decisivo para o progresso científico do conhecimento contábil, pois se inicia com a falência do campo do comércio da indústria e com o abuso das instituições financeiras, ampla corrupção e suborno. Esses fatos aguçam a necessidade de uma contabilidade competente e que analisasse os fatos com mais rigor. No final do século XVIII, eclodiu a Revolução Industrial e acabou a Era da Estagnação. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, Dom João VI publicou um alvará obrigando todos os contadores gerais da Real Fazenda a aplicarem o método das partidas dobradas na estruturação mercantil. Na mesma época, se iniciou o ensino contábil no país com a introdução da disciplina Aulas de Comércio da Corte. Outro fato marcante foi o Código Comercial Brasileiro estabelecido no período da República, no ano de 1850, pelo imperador Dom Pedro II, com o intuito de regulamentar os procedimentos contábeis, impondo a obrigatoriedade da escrituração contábil. Em 1869, foi criado a Associação dos Guarda-Livros da Corte, sendo reconhecido oficialmente no ano seguinte pelo Decreto Imperial nº 4.475. Este fato foi importante, pois estava constituído o guarda-livros, como a primeira profissão liberal do Brasil. Em 1888, a escravidão foi abolida no Brasil através da Lei Áurea. Com isso, os escravos deixaram de constar nos balanços como ativos. Antes disso, em 1884, a província do Ceará foi a primeira a libertar os seus escravos. Em 1902, com a criação da escola de comércio Álvaro Penteado, em São Paulo, o país adotou a Escola Europeia de Contabilidade, basicamente a italiana e a alemã. Grandes nomes brasileiros na linha italiana seriam Carlos de Carvalho, Francisco D'Aura e Frederico Herman Jr. Em 1927, foi organizado o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, marco histórico no sentido de se tentar padronizar e uniformizar a contabilidade brasileira por iniciativa dos próprios profissionais, tendo havido outros desses eventos nos anos seguintes. Em 1931, o Decreto 20.758 organizou o ensino comercial e regulamentou a profissão contábil. Em 1940, o Decreto 2627 se constituiu na primeira lei das sociedades por ações do país. Em 1945, a profissão contábil foi considerada carreira universitária. Em 1946, foram criados o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade. Definiu-se o perfil dos contabilistas. Contadores eram os graduados em cursos universitários de ciências contábeis, técnicos de contabilidade eram os de ensino médio, das escolas comerciais, e guarda-livros não tinham escolaridade formal. Exerciam atividade de escrituração mercantil, passando a ser técnico contábil com a regulamentação da Lei nº 3.384, de 1958. Em 1973, é criada a Universidade de Fortaleza, Unifor, uma instituição de ensino superior reconhecida em nível regional, nacional e internacional, que preza pela excelência em sua missão de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural, por meio da formação de profissionais da pesquisa e da extensão universitária. Em 1976, dois fatos se destacam no Brasil. É criada a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia federal, através da Lei nº 6.385, determinada a regulamentar e fiscalizar as companhias abertas, estabelecendo critérios sobre relatórios e pareceres de auditoria, visando o fortalecimento do mercado de capitais brasileiro. Em 1982, o curso de Ciências Contábeis foi criado na Unifor, Universidade de Fortaleza, pela portaria do MEC 350, de 12 de agosto, sustentável. Em 1998, a Lei Pelé determinou o fim da posse pelos clubes de futebol do passe dos jogadores. Até então, os clubes que detinham o passe de um jogador o consideravam um ativo do clube. A partir da contribuição das diversas regulamentações, inclusive do próprio CFC, as entidades desportivas reconhecem os direitos federativos dos atletas profissionais como ativo e intangível. Contudo, outras exigências são apresentadas no que tange aos atletas em formação. Perceba o quão diversa é a contabilidade. Em 2007, a contabilidade brasileira passa por uma profunda transformação. A Lei nº 11.638, altera a Lei das SAs, iniciou o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade. Em conformidade com esse objetivo, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, através da Resolução CFC 1055, de 2005. Em 2007, também surge o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, instituído pelo Decreto nº 6022, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, dando assim os primeiros passos à contabilidade digital no país. Que as promessas da era digital possam concretizar-se em benefícios para a sociedade brasileira. Os profissionais da contabilidade continuarão, como sempre, identificados com o seu tempo, procurando fazer melhor a sua parte. A diversidade e inclusão social não se restringe ao seu campo de aplicação ou área de atuação da contabilidade. A contabilidade não para de evoluir. Os usuários da contabilidade, envolvidos com os efeitos da globalização, as inovações tecnológicas e da responsabilidade social, exigem cada vez mais instrumentos que permitam avaliar as ações da empresa no campo social, provocando mudanças de mentalidade e de atitude nos indivíduos. Em 2004, um projeto de inclusão social se destaca nacionalmente. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo lançou o projeto Pessoas Especiais no ano Ibero-Americano das Pessoas com Deficiência e foi pioneiro ao incorporar as políticas de inclusão, entendendo que diversidade ensina e possibilita desenvolver a capacidade criativa. De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, as mulheres representavam apenas 4,3% dos trabalhadores da área em 1950. Em abril de 1922, elas já representam quase metade dessa força de trabalho, 42,8%, sendo o Estado do Amazonas o grande destaque com 51,9% dos profissionais ativos, se identificando como gênero feminino. Os avanços na questão da equidade só foram possíveis graças à atuação de mulheres pioneiras, que derrubaram barreiras em um ambiente predominantemente masculino. Maria Aparecida Nunes Leonel foi a primeira mulher registrada no CRC São Paulo com a designação Contador, em 1963. Mas as mulheres profissionais da contabilidade já se registravam desde que o CRC São Paulo foi criado, em 1946. A contadora Ana Mariello Rieta é, sem sombra de dúvidas, o tipo de mulher que serve de inspiração para toda contadora que almeja o sucesso, pois, além de ser referência do empoderamento da mulher no mercado financeiro, ainda dedica-se arduamente a lutar pelos interesses do público contábil e pelo desenvolvimento de economias globais. Membro da cadeia número 4 da Academia Paulista de Contabilidade, foi a primeira mulher a presidir a diretoria nacional do Ibracom, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Em 2014, foi escolhida uma das 50 profissionais mais influentes do mundo da contabilidade e auditoria independente. Foi também a primeira profissional latino-americana a vencer o Prêmio de Liderança Global do IFAC, nos seus 23 anos de existência. e a primeira mulher não-brasileira a receber no Brasil o título de contabilista em mérito pelo Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. A contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim também é considerada uma referência para a classe contábil. Sua vida profissional é marcada pelo pioneirismo e atuação nas entidades de classe e luta pelos direitos e garantias da classe contábil. Maria Clara foi a primeira mulher a presidir a Associação Interamericana de Contabilidade de 2019 a 2021. A Academia Brasileira de Ciências Contábeis de 2009 a 2021. O Conselho Federal de Contabilidade de 2006 a 2009. A Fundação Brasileira de Contabilidade de 2002 a 2005. O Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas também de 1998 a 2001. Em Fortaleza, destaca-se por sua competente atuação docente no Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade de Fortaleza Unifor com inúmeros trabalhos voltados à modernização e à excelência dos cursos de Ciências Contábeis além de ter atuado na direção do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão desta instituição e atualmente ocupar a posição de Vice-Reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Unifor. Lina Maria Vieira ainda que não seja contadora além de ocupar o cargo de Secretária da Fazenda do Rio Grande do Norte por duas vezes foi a primeira mulher a presidir a Receita Federal do Brasil órgão máximo fazendário do país. Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobaíba é a primeira mulher secretária da Fazenda do Estado do Ceará órgão fazendário estadual desde 2019. Ocupou o cargo de Auditora Fiscal Jurídica da Receita Estadual e anteriormente ocupava a função de orientadora da Cédula de Consultoria e Normas da Coordenadoria de Administração Tributária. Fernanda Pacobaíba também é professora dos cursos de pós-graduação da Universidade de Fortaleza Unifor e do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Cabe ressaltar também que apesar do Ceará ser pioneiro na abolição da escravatura da história brasileira João de Castro Silva também foi o primeiro secretário negro da Cefaz Ceará de 1991 a 1995. Outra contadora de referência é Flávia Roberta Bruno Teixeira também em um cargo de comando fazendário. Flávia é secretária municipal das finanças do município de Fortaleza capital do estado do Ceará. Que venham mais Marias Anas Claras Flávia João Carlos Francisco Frederico Este crescimento da diversidade e inclusão se reflete cada vez mais nas ações das entidades contábeis. O exemplo é a decisão do Conselho Federal de Contabilidade de colocar a designação contadora nas novas carteiras de identidade profissional. Até então a carteira trazia apenas a designação contador independente do gênero. A presidente do CRC São Paulo Márcia Ruiz Alcazap foi a primeira a receber a nova carteira entregue pelo presidente do CFC Zulmir Ivânio Breda na sessão plenária de fevereiro de 2019 na sede do CFC. Pode-se destacar também outras iniciativas da classe quanto à diversidade no que tange a identidade de gênero. Desde 2019 o CFC adotou o direito do uso do nome social de candidatos na prova do exame de suficiência porto de entrada para profissionais estarem aptos a exercerem a profissão. Neste mesmo ano foi criada a Rede de Contadoras Negras Recon a partir da iniciativa de quatro profissionais do Rio Grande do Sul. A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul Ana Tesser Rodrigues que também é embaixadora do grupo reflete que o papel da Recon é justamente unir. Em 2021 o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul instalou a comissão Plural e Inclusivo que tem como principais pautas promover a inclusão da diversidade nos espaços de poder. Assim como o Rio Grande do Sul o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo percebeu essa necessidade e criou um grupo para acolher e debater sobre o tema chamado Diversidade e Inclusão. Em 2022 após 75 anos de fundação o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará institui entre as suas comissões de trabalho as quais são divididas em técnicas institucionais a Comissão de Diversidade e Inclusão Social. O diálogo vem avançando com a inclusão de comissões sobre o tema nos Conselhos Regionais de Contabilidade mas o fato é que ainda temos muito a caminhar enquanto cidadãos e profissionais. Que nossa classe se enriqueça com mais diversidade e inclusão social assim como a contabilidade se desenvolve amplamente enquanto ciência técnica e profissão. Essa viagem continua em movimento e o destino depende das suas escolhas. A viagem não para siga em frente em frente para vencer vencer profissional contábil